Entende número 1, processo 48.558.90, 2012-83. Reajustar o final de 2013 da Energiza Nova Friburgo, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 18 de junho de 2013. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino. Em 18 de junho de 1999, foi firmado o contrato de concessão número 42 entre a União, por intermédio da ANEL, e a Companhia Eletricidade Nova Friburgo, atual Energiza Nova Friburgo. A revisão tarifária periódica de 2012 da Energiza Nova Friburgo representou um efeito tarifário médio para os consumidores de menos 4,82%, decorrente do repostamento tarifário econômico de menos 3,10%, da inclusão dos componentes financeiros relativos ao atual ciclo tarifário de 1,73%, e da retirada do componente financeiro considerado no processo tarifário anterior de menos 3,45%, conforme constam da Resolução Homologatória nº 1.292, de 5, de junho de 2012. Com respaldo na Lei nº 2.783, de 11 de janeiro de 2013, a medida provisória nº 605, a época vigente de 23 de janeiro de 2013, no Decreto nº 7.805, de 14 de setembro de 2012, e no Decreto nº 7.891, de 2013, as tarifas da Energiza Nova Friburgo foram redefinidas para refletir os efeitos da renovação das concessões de geração e transmissão, além da redução de encargos setoriais e da retirada de subsídios da estrutura tarifária. Tais tarifas foram publicadas na Resolução Homologatória nº 1.439, de 24 de janeiro de 2013, a serem e servem de base para o cálculo do reajuste tarifário hora em análise. Mediante a nota técnica 214, de 2013, 6 de junho de 2013, a SRE analisou a proposta da concessionária e propôs o reajuste que vou analisar na sequência. É o relatório. Posição da Procuradoria. Procuradoria já se manifesta nos itens 1 e 2. Aqui trata-se de proposta de reajuste tarifário. O fundamento está no artigo 29, inciso 5º, da Lei nº 8.987, competência da ANEL, por força do artigo 3º, inciso 18, da Lei nº 9.427, combinado com os artigos 14 e 15, também, da nº 9.427, e a cláusula sétima dos contratos de concessão. As minutos de resolução foram examinadas pela Procuradoria sob aspecto de legalidade e estão em condições de ser deliberada pela diretoria. O reajuste tarifário anual da Energiza Nova Friburgo, calculado pela SRE, para aplicação a partir de 18 de junho de 2013, resultou no efeito tarifário médio de 15,42% a ser percebido pelos consumidores. Este valor é composto pelo IRT econômico de 14,14%, pelo somatório dos componentes financeiros de 3,03% e a retirada dos componentes financeiros da revisão tarifária extraordinária de 1,75%. E o quadro, na sequência aí do item 6, mostra qual é o efeito a ser percebido pelas duas classes de consumidores. Alta tensão, 16,44% e baixa tensão, 15,13%. Conduz ao efeito médio geral de 15,42%. O percentual médio do IRT econômico de 14,14%, dos quais 11,52% dizem respeito à variação dos custos da parcela A e 2,62% a atualização da parcela B. A tabela aí na sequência do item 8, mostra como decompõe esse índice de reposicionamento de 15,42%. Então, no primeiro bloco aí, que são os encargos setoriais, um efeito apenas de 0,07%. O custo de transmissão, menos 0,11% e o grande impacto está exatamente na questão da compra de energia, que tem um efeito de 11,56%. O que conduz, então, ao total da parcela A, um impacto no IRT de 11,52%, a parcela B de 2,62%. Então, totaliza os 14,14%, que é o reajuste tarifário econômico. Depois, tem um conjunto de financeiros positivo de 3,03% e retiro financeiro do processo anterior de 1,75%, que soma aí os 15,42%. Bem, com relação a parcelar, que é o principal impacto, então, os custos dessa parcela representam cerca de 61,02% do IRT econômico da concessionária. O incremento desses custos responde por 11,52%, como já dito, desse total de 14,14%, que compõe o índice de reajuste tarifário econômico da empresa. No que se refere aos custos com aquisição de energia elétrica, houve uma variação de 26,91% no período tarifário, em relação ao processo anterior, devido ao aumento da tarifa de energia da Ampla, que passou de R$ 105,51 por megawatt-hora para R$ 133,67. O referido aumento da TE se deve ao processo tarifário de 2013 da Ampla, que apresentou um reajuste tarifário anual médio de 12,23%. Na composição do IRT da Ampla, o custo da parcela A, relacionado com a compra de energia, apresentou uma variação de 25,42%, devido à maior participação em seu balanço energético de energia proveniente de novos empreendimentos de geração, leilão de energia nova, cujos preços são superiores aos da energia, referentes aos leilões de energia existentes. Então, aqui está explicando o processo do IRT da Ampla, porque a Energiza Nova Friburgo é suprida pela Ampla, então o impacto do processo tarifário da Ampla é sentido na compra de energia pela Nova Friburgo. E basicamente foi esse principal fator que impacta no IRT da Energiza Nova Friburgo. Com relação à parcela B, para a atualização dessa parcela, considerou-se o IGPM acumulado para o período de referência de 6,22% e o fator X de menos 0,03%, resultando um percentual de 6,25% a ser aplicado para atualizar a parcela B da receita da concessionária. Por meio da Resolução Homologatória nº 1292, de 2012, que divulgou o resultado da revisão tarifária periódica da Energiza Nova Friburgo, foram estabelecidos para o atual ciclo tarifário da distribuidora os valores dos componentes PD, que é o ganho de produtividade da atividade de distribuição, e T, trajetório de custos operacionais do fator X, em 0,97% e 0, respectivamente, a serem aplicados na atualização da parcela B nos reajustes tarifários da concessionária no período de 2013 a 2015. Conforme a metodologia definida no submodo 2.5 do PRO-RET, o componente Q, que é a qualidade do serviço, do fator X, é determinado no momento de cada reajuste tarifário anual para ser aplicado na atualização da parcela B da concessionária. O valor do componente Q, especificado em cada processo de reajuste, a partir da variação dos indicadores de DEC e FEC apurados nos últimos dois anos civis disponíveis, conforme o valor estabelecido no submodo 2.5. No estabelecimento do componente Q, também é observado o desempenho relativo entre as distribuidoras. A concessionária, com os melhores desempenhos relativos, tem a intensidade do componente Q reduzida em 50%, em caso de piora dos indicadores de continuidade, ao passo que as concessionárias com pior desempenho relativos têm a intensidade do componente Q reduzida em 50%, em razão da melhora no indicador de qualidade. Para a definição dos desempenhos relativos às concessionárias, são segregadas em dois grupos de acordo com o seu porte. A variação média dos indicadores DEC e FEC da Energiza Nova Friburgo, entre os anos civis de 2011 e 2012, expurgando as interrupções decorrentes das causas externas ao sistema de distribuição, foi de menos 24,69%. Considerando o desempenho relativo da distribuidora, conforme regra estabelecida no PRORET, o valor do componente Q a ser aplicado na atualização da parcela B do reajuste tarifário de 2013, da distribuidora é de menos 1%. Então, aqui o que ficou demonstrado é que a empresa teve uma evolução positiva na qualidade do serviço, no horizonte aqui em 2011 e 2012, e isso implica em um fator Q negativo, no limite de 1%, diferente até de outra distribuidora que nós já vimos que teve uma piora, portanto, lá ela foi penalizada com um aumento no fator X. Aqui foi um comportamento ao contrário, que mostra que o sinal econômico dado na metodologia do processo tarifário, ele tem a sua repercussão aqui quando a empresa reage bem a esse sinal. Então, a tabela aqui resume o que eu relatei anteriormente, ou seja, uma variação de GPM de 6,22, do IPCA de 6,50, componente XPD 0,97, o XT fator 0, componente Q do fator X de menos 1, que conduz o fator X a 0,03 negativo. Portanto, descontado, no caso, como é negativo, somado esse valor à variação do GPM de 6,22, chega ao 6,25, que é o que se usa para atualizar a parcela B. Gráfico aí, as cores aqui não foram muito felizes, não dá para ver na representação gráfica, mas dá para ver que o custo de energia representa 47,8%, a maior parte, custo de distribuição 39%, custo de transmissão 9% e encargos setoriais 4,3%. Já quando inclui os tributos, essa representatividade é alterada, dado que os tributos ocupam uma participação no preço final de 31,1%, basicamente em função do ICMS e, em uma menor proporção, o PIS-COFINS. Com relação aos componentes financeiros, o que diz respeito a esses componentes a serem recuperados no próximo período tarifário, totalizando 3,03% do IRT da Energiza Nova Fiburgo. Cabe destacar o ajuste financeiro referente à concatenação das tarifas TE, da suprida com a supridora, que representa o impacto tarifário de 2,94% no índice de reajuste. Porque não são coincidentes os processos tarifários da Ampla, que é a supridora da Nova Fiburgo e da Nova Fiburgo. O financeiro em questão é calculado tanto para a TUSD quanto para a TE, através da diferença entre tarifa de suprimento vigente e a tarifa calculada, que é multiplicada pelo mercado de suprimento e atualizada pela variação do GPM até a data do reajuste da concessionária suprida. O cálculo da bolha financeira referente à diferença entre as datas de aniversário das concessionárias supridora e suprida considerou as tarifas praticadas no anexo 5A publicado pela Resolução 1414, de 2013, as tarifas do anexo 5A publicada pela Resolução homologatória 1510, de 2013, e o mercado de suprimento realizado no período de descasamento, 15 de março, que é a data da Ampla, a 17 de junho, que é a data da Energiza. A polha financeira foi, portanto, calculada em R$ 25.063, relativo à TUSD e R$ 2.563.000, relativo à tarifa de energia. O valor final de R$ 2.538.000 está sendo considerado no atual processo tarifário da Energiza e deverá ser repassado à Ampla em 12 parcelas iguais, conforme a Resolução. A Resolução Normativa nº 549, de 2013, estabeleceu que o repasse de recursos da CDE para a cobertura da CVA será devido quando o efeito tarifário médio do processo tarifário for superior a 3% na revisão tarifária e 8% no reajuste tarifário anual. Ou o saldo da CVA Energia e CVA em cartas de serviço de sistema for superior a 2% da receita econômica apurada no processo tarifário. Considerando que, no caso da Energiza, o efeito tarifário médio do processo de reajuste anual superou o limite previsto na Resolução 549, o saldo da CVA de energia comprada apurada neste processo tarifário de R$ 162.873,00 será coberto com recursos da CDE. Se não fosse essa mitigação aqui, o impacto seria ainda um pouco maior. Nos termos que dispõe a Lei nº 10.468, de 2012, com redação dada pela medida provisória nº 605, vigente no período de 24 de janeiro a 3 de junho de 2013, regulamentada pelo Decreto nº 7.891, a CDE, além de suas demais finalidades, deve custear descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos seguintes usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica. geradores e consumidor de forma incentivada, serviço de irrigação e aquicultura em horário especial, serviço público de água, esgoto e saneamento, distribuidoras com mercado próprio inferior a 500 GWh a ano, classe rural, subclasse cooperativa e eletrificação rural, e serviço público de irrigação. Conforme dispõe o inciso 8 do artigo 13 da mencionada lei, também com redação dada pela mesma medida, provisória vigente no período também já mencionado, e regulamentado pelo Decreto nº 7.891, a CDE deve prover recursos para compensar o efeito da não adesão à prorrogação das concessões de geração de energia elétrica, com vistas a assegurar o equilíbrio da redução das tarifas de concessão na distribuição de que trata lá a Lei nº 12.783. Considerando que o Decreto nº 8.020 inseriu o artigo 4B no Decreto nº 7.891, estabelecendo o repasse antecipado de sete meses dos recursos de que tratam incisos 7 e 8 do artigo 13 da Lei nº 10.468, relativo ao exercício 2013, no atual processo tarifário da Energiza, os descontos permaneceram fora da estrutura tarifária, de modo a preservar o equilíbrio econômico-financeiro contratual da distribuidora e a amorticidade tarifária. Eventual diferença entre os valores já recebidos pela distribuidora e os efetivamente realizados no ciclo tarifário subsequentes serão equacionados no próximo processo tarifário, conforme o regulamento a ser editado pela ANEL em atendimento ao Decreto nº 7.891. Quer dizer, aqui não está se colocando a estrutura tarifária porque tem esse adiantamento de sete meses. No final, se apurar alguma coisa diferente do que foi adiantado, como dito, será repercutido no processo do próximo IRT. Bem, aí tem na sequência uma comparação do que pleitiu a concessionária e do que foi o cálculo da ANEL, não tem diferença muito significante. A Energiza, na Alphiburg, em seu pleito de reajuste tarifário, utilizou a projeção do GPM e no cálculo da concatenação do suprimento, na TEI da TUS, considerou o período de descasamento de 1º de março, de 30 de junho, e não das datas corretas, como eu já mencionei. Passo ao dispositivo. Do expor-se com base no documento constante do processo, voto pela emissão de resolução homologatória com o objetivo de 1. Homologar o índice de reajuste tarifário anual médio de 17,17% a ser aplicado às tarifas da Energiza Nova Friburgo, distribuidor de energia, que corresponde a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 15,42%. Na verdade, o que importa é esse efeito a ser percebido, sendo de 16,44% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 15,13% em média para aqueles conectados em baixa tensão, esse reajuste a vigorar a partir de 18 de junho de 2013. Também fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição, homologar o valor de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras à Energiza Nova Friburgo, de modo a custear o valor apurado na conta de compreensão de variação de valor do item da parcela A, correspondente à aquisição de energia, e, por último, estabelecer o valor a ser pago pela Energiza Ampla, decorrente da desconcatenação da data contratual de reajuste tarifário da concessionária suprida em relação à data de sua supridora. Eu voto em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria deliberou pela homologação do reajuste tarifário da Ampla nos termos que acabei de relatar. Próximo item.